Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Luiz Pereira Negócios Imobiliários, satisfação em tê-lo aqui conosco. Vamos falar de uma fazenda no município de Arapuema, Tocantins, Vale do Araguaia. Área total 5.149 hectares, dupla aptidão excelente para agricultura. Área aberta 4.162 hectares, empastagens. Área de aproveitamento para agricultura 2.400 hectares. Altitude 221 metros. Topografia, grande parte plana e pequena parte levemente ondulada. Teor de argila, fantástico, de 25 a 35%. Tipo de solo, terra vermelha com pequena presença de cascalinho chumbinho. Terra preta nas partes mais baixas, mas todas terras de cultura. Logística, muito próxima da sede do município. Excelente acesso. Recursos Hídricos, Ribeirão com grande volume de água e nascentes. Índice pluviométrico, de 1.800 milímetros a 2.100 milímetros por ano. De enfeitorias, um retiro com duas casas para funcionários. O RAL precisando de uma reforma básica. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 24.793 reais. Preço total, 127.680.000 reais. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar. Venha agendar a sua visita, conheça esta propriedade e faça a sua proposta. Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.